Qual é a melhor batata para fritura? Vou dar cinco opções aqui. Batata Asterix, batata César, Marquise, Binge e Baraca. Ponto. Quero trabalhar com segmento de massas e pastas. O que eu faço? Batata inglesa, certo? Batata portuguesa, batata lavada e batata florão. Beleza? Quero trabalhar com segmento de pureza e massas. Aí pega a de fritas. Aqui a gente falou de fritas. Para massas, tá? Para massas. Purê, fazer um purê de batata ali, uma ligô. Asterix, seria a melhor opção. A Baraca, a César. Acima aí vale muito a pena você trabalhar com segmento de congelado. Você pode trabalhar com batata recheada congelada, batata suíça congelada. Batata palito congelada. Dá para você fazer muita coisa aí na sua produção. Vai valer super a pena, beleza? Cai para dentro. É, tem processo. Você vai ter que precisar trabalhar com branqueamento, não é cortar a batata. Teve uma pessoa que comprou a saca de batata, um monte de saca de batata, foi lá, cortou a batata, colocou na geladeira para congelar e tentou fritar depois. Gente, vira macarrão. Batata depois que ela congela e descongela, congelou essa batata. E ela foi descongelar sem passar para o branqueamento, vai virar um macarrão mole ali. Joga fora. Não serve para mais nada, nem para virar adubo depois. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.